Oh, oh, lembranças, niga, eu não adorino o cheiro, oh, oh A mista de chintar o gata lembra de momentos Lembra de passar o niga lembra de outros tempos Lembra amigos conhecidos com o gajo e a perder Só pra morre, merda, guerra, amiga, te esqueci Tá perigoso para que os gás, que é que eles merecem Pra morre, ele é a minha bróra que junto no cresce Só pra morre, merda, gana, só pra morre, merda, vamos Só pra morre, um futuro, te esprope de acuta Tainha que os pensos se acupiu, pra morre, lembra as a puxiu Tempo de chintar o gata lembra, dinha, cliu Armado e patrón, prozado, gobu na mão Nascimento, salho chong, rote, groghe, kalimão Minta lembra que os momentos, quem já passa a lãnghi Momento é curtir o átri din, chigali, ah Mudiri merdas, quem passa na choni tu Gani, galvira, tem gita, continua Chintata chora, ta lembra, lembra Minha bróra, tempo já passa, vira, já muda O resto é tudo sa fora Também te lembra, mamã, ta grita com mim O amor que cria o á escola É que as lembranças que verem guardar O líquido é tudo a minha memória Lembranças é tudo sa fora, lembranças de escola Lembranças de puxos rebeldes e ta chiga, ta leva bola Carrolo na tola Abusos que passam na minha memória Está colado com cola Mas se que ta passando, vira Outros vira outlaw Outros a divulgaram Outros vira drogaram Infância de amigos Trocau pra mora em ganância Trazir vaca com droga Pois vencia a nossa criança Puto com o ranho Da lei baixa para divas verde Cova é um capta minha mensagem Situação difícil, não atrapassa Trazir tropas pra casa Fafaz e shit Mega Drive Nintendo com play Cusas machicaram fora da lei Undi Inu Undi Adi Undi Abidu Quere pa bonha rei Quere pa bonha rei Wanderlei 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 A gente ta chora, ta lembra Lembra Com minha bradas Tempo já passa Vira já muda Que resta tudo sa fora Pra mim ta lembra mamã Que ta grita por mim A moca cria o á escola É que as lembranças quiserem E guardaram ninguém É que a minha memória A mim ta lembra brincadeiras Cando era puto Brincadeiras Dica tempo era tudo fruto Então saltavam Então corria Então cantavam Então sorria Então jogava Tudo via Sempre perto Dinha tia Mora dinha anestesia Boy dinhote então dormia Junto dinha floras Cama junta e quem não queria A mim ta lembra tempos E momentos Vira pôr e corre Em tantas casinhas Do E os gorilha é bom A mim ta benta Lembranhos Que com o tempo aflanta Vou deixar pão de pôs Tempo que ta fica Parada ta peral Lembranças da ta benção Pra assombrar Lembranças de esferas Ca nunca tinha luz Lembranças de putas Cadelas Rochus Lembranças de guerra Lembranças de guerra Lembranças de guerra Lembranças de tempo Ca não gaste a desespera Te xinca ta chora Te lembra Lembra Do minha bróra Se cumprir Te abraça Vira Já muda Do resto Tudo sa fora Na mim ta lembra Mamã Te grita Comente Amor que a fia Bascola É teus lembrar só escrever e guardar o link É tudo em minha memória